Olá, gente! E hoje, de novo, o nosso talk aqui, né, Luiz? Mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez. E a gente vai falar um pouco do job, que foi o wet hair. Que era o quê? A gente pediu esse estilo de cabelo para esse editorial. E o Luiz vai poder falar para a gente um pouquinho sobre o cliente também. Quais eram as cores do cliente. O que ele pensou na hora de toda a fotografia. Para que esse editorial rolasse de acordo com o que a gente realmente queria no final, né? Na hora que me falaram, que me brifaram. Ah, que seria... Saberiam de uma prova e o cliente era o tal cliente. Aí eu já falei, meu Deus, o que eu vou pensar em relação à moda? Não tinha muito o que era moda. A gente tinha que ter essas meninas num corpo mais nude mesmo. Naked mesmo. Que era essa mulher que mostrasse a pele dela, né? A gente tinha que ter muita pele, muita perna. Para poder apresentar esse editorial para o cliente. Qual era o cliente, Luiz? Espaço laser. Espaço laser, gente. Então, quer dizer, pernas lindas, corpos lindos. Em relação a, eu digo, a depilação. E aí eu pensei num wet hair, que eu acho que ele ia combinar muito mais com esse frescor. Essa liberdade da mulher de ter saído de um banho, de estar limpa, depilada. Porque às vezes, amor, isso passa pelas câmeras também, não passa? Essa coisa é fresh. A gente tem a imaginação de sentir cheiros também, não temos? Sensações através do vídeo, né? É verdade. O que você pensou quando a gente falou sobre o wet hair e o espaço laser? Eu acho que a minha primeira preocupação foi ser coerente com a marca, poder usar um pouco da cor que eles já usam. O que conversou muito com a proposta do wet hair, que me lembra um pouco das coisas que saíram do banho agora, essa coisa mais natural. Então, eu tentei um pouco mais por esse lado e ainda assim explorar o que o cliente estava pedindo para aquele momento. Era muito importante a gente focar numa beleza natural. O que o cliente gostaria de mostrar é que mesmo após um procedimento, você ainda vai ficar com um aspecto natural. Então, parte da profissão como fotógrafo é mostrar isso daí através da foto, mostrar que é algo natural, é algo coerente com o que aquele cliente quer. A minha prioridade foi essa, mostrar a pele, mostrar sensações. Ou seja, ela pode estar só passando a mão assim no braço, mas quando você está assistindo é como se você mesmo estivesse passando a mão naquele braço, sentindo a textura daquela pele. Então, acho que é importante a gente transmitir isso com a nossa produção, sabe Anderson? Verdade, verdade. O que você falou tem tudo a ver. é o Natural Beauty. Não tinha outro nome para a gente definir esse editorial. E as modelos estavam lindas, a luz estava linda. O styling, gente, é aquilo que eu falei. A gente precisava de um roupão branco e um maio branco para a gente passar cada vez mais essa coisa do fresh, essa coisa da limpeza, né? Que é o que um espaço laser faz nas mulheres, né? Deixa as mulheres cada vez mais lindas. A gente fala muito disso, mas eu acho que a proposta sempre é muito importante entender. Qual é a proposta para aquele momento? Não cabia muito carão, muito... Não. Não era pegada tão editorial. Não era, não era. Entender dessa sensibilidade. Ela não era uma editorial, era realmente uma campanha beauty que tinha esse frescor. Conseguimos concluir nossa missão. E vocês vão conferir aí. Fica de olho. E aí